Olá pessoal, estamos de volta, módulo 10 e agora nós vamos falar dos equipamentos de combate a incêndio 1, extintores e acessórios. Então nós vamos entender um pouco melhor sobre isso, vamos ver os extintores, as possibilidades. Então nós temos aqui extintores portáteis, carretas, extintores com rodízio, uma capacidade maior de combate a incêndio. Temos extintores portáteis, tradicionais, esse aqui podemos ver que é um extintor para classe B e C, provavelmente um extintor de pó químico seco, aquele classe K que nós já vimos. Aqui nós temos os sprinklers, sprinklers são esses chuveirinhos, notem que tem uma diferença aqui na ampola, uma ampola vermelha, uma ampola mais amarelada, isso tem a ver com a temperatura. Então dependendo da temperatura, ela leva em consideração o projeto, claro, dependendo da temperatura que o ambiente pode chegar, você vai usar uma ampola X ou uma ampola Y, ou seja, elas vão estourar em temperaturas diferentes. Uma com uma temperatura menor, uma com uma temperatura maior, de acordo com o projeto, como eu comentei. Detectores de fumaça, aqui nós temos botueiras de emergência, hidrante, sinalização de solo, é importantíssimo essa sinalização de solo, precisa existir. Lembrando em pisos que não são acabados, pisos acabados, um escritório, por exemplo, não faz necessário. Aqui um extintor de CO2, por que a gente sabe que é CO2? Porque ele tem um difusor aqui, que é essa peça que eu estou apontando aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá para o próximo. Aqui nós vemos um extintor, então agente extintor, é toda a substância sólida, líquido, gasosa, que serve para apagar o incêndio, é o agente extintor. Extintor de incêndio é o todo, então aqui é um extintor de incêndio, o agente extintor está aqui dentro. E o agente expelente, é todo o gás utilizado para colocar para fora o agente extintor. Então aqui manômetro, válvula, aqui o agente expelente é o nitrogênio, cilindro, agente extintor que parece que deve ser água, é esse aqui, né? Então é isso. Aparelho extintor de incêndio, pressurizados e pressurizáveis, né? Então isso aqui não usa muito, mas só carretas, né? Extintores de rodízio, mas no passado era comum. Então o que é a diferença aqui? Você tem que abrir essa válvula para pressurizar o extintor em si, né? E o agente extintor ser lançado aqui. E aqui não, já é o mais tradicional desde hoje, que já é pressurizado e automaticamente ele já funciona, você não precisa ter essa preocupação. A sinalização é importantíssima aqui, né? Então a gente falou de sinalização vertical e horizontal, que é a de solo, e aqui a vertical, que é a de parede. Outros exemplos de sinalização, chuveiros, alarmes, rotas de fuga, é uma variedade grande aqui. Manômetro, ele preferencialmente, preferencialmente, ele deve estar aqui no verde preferencialmente porque é isso. Porque se tiver um pouquinho para cima, está tudo bem. Não pode estar para baixo aqui, tá? Mas tem um óbvio que se ele estiver muito cheio aqui, também tem alguma coisa acontecendo de errado, é até perigoso. Então preferencialmente aqui dentro do verde, tá? Passar um pouquinho aqui, está tudo bem. Não é um problema. Extintores de água, então a capacidade, esse aqui é para 10 litros, né? Aplicação na classe A. Um ponto importantíssimo que eu gosto sempre de reforçar é que o extintor, ele tem uma capacidade em questão de tempo muito curta. 60 segundos, ó. Esse extintor zera a carga dele. Uma vez acionado, ele zera. Você vai acionar o extintor duas vezes. Uma é teste e a segunda é o uso. Vou falar mais disso mais para frente um pouquinho, mas já dando um alerta para vocês. Um spoiler. Aparelho de extintor de incêndios portáteis. Aqui nós estamos falando de extintor de espuma mecânica. Então ele é com LGE, 9 litros, 60 segundos, alcance de 5 metros. Aqui pó químico seco, né? Então 4 quilos. Tempo de descarga, 15 segundos. Olha isso. 15 segundos, com 4 quilos, 25 segundos, 12 quilos. É muito rápido, né? Tem que ser bem assertivo. CO2, 25 segundos. CO2, 6 quilos. Aparelho de extintor de portáteis. Esse aqui pó químico seco. Isso aqui nós já falamos, né? A gente está repetindo. Outros extintores não tão comuns. Aqui o amarelo para a classe D. Metais pirofólicos. E o classe K. Óleos. Rodízio. Falamos sobre eles aqui. Você tem que abrir o externo para pressurizar o interno. E aí você conseguir fazer o lançamento aí do agente extintor. Capacidade extintora importante. 10 litros. Capacidade extintora 2A. O que é esse 2A? Isso aqui gera bastante confusão também. Vamos esclarecer isso agora, nesse módulo. Espeção e manutenção. Então, selo em conformidade. Falando de inspeção. Lacre. Conservação. Pressão. Etiqueta. Uma vez por mês. Você deve passar pelos extintores. Você ou alguém na empresa precisa passar pelos extintores e se certificar que ele está ok. Que ele está inspecionado. O lacre não está rompido. O manômetro está em ordem. E tudo mais. Locais que não se faz isso. Às vezes você tem até bicho fazendo o ninho. Não sei qual seria o termo correto. Na mangueira do extintor. Tem que ter um cuidado com o equipamento. Aqui nós temos um selo de conformidade do imetro. Então, o extintor novo ele é assim. E o extintor recarregado ele tem aqui os meses para indicar quando foi feita essa recarga. Aqui você tem o detalhamento das informações. Muito interessante isso aqui. Poucas pessoas sabem dessas informações. Então, fundo modulado em linha. Para garantir que é a velocidade, que é o selo original. Holograma. Tem uma série de detalhezinhos. Está vendo? Olha que interessante. E aqui a data de validade. Mês de realização do serviço. Se você olhou esse mês, olhou esse ano. Daqui um ano, você deve refazer novamente a recarga dele. Extintores uma vez por ano se recarrega independente se você usou ou não. Cronograma de cores. Então, existe um lacre. Na verdade, não é um lacre. É um anel aqui. O lacre é esse. Esse aqui é um anel para indicar que realmente a empresa fez a manutenção correta. Ela abriu todo o equipamento e trocou esse anel. Então, aqui você vê as cores. Amarelo, 2012. Até 2008 é o púrpura. E aqui os atuais. 2019 até 2025. Nós estamos em 2021. É o branco. Então, você pode encontrar atualmente o verde ou o branco. Esse seria o que você vai encontrar. Ele foi feito a manutenção de julho para frente. Nós estamos em julho. Então, você vai encontrar o verde. Julho do ano passado. E agora, você vai começar a colocar o branco. Muito bom. Aqui falando dessa questão da capacidade. Vamos esclarecer isso para vocês. Então, aqui está a capacidade. Um 2A. O que é um 2A? O que é um 2A? Aqui no caso, espuma. Aqui água. 2B. Classe B. 2B. Pó. 20BC. Vamos entender um pouco melhor que isso? Vamos lá. É aqui. Um 2A. Esses elementos aqui. Se refere a essa área. Então, 45 por 45 por 500 milímetros. Então, sempre assim. 4A. Uma área bem maior. Está aqui. Capacidade extintora. XA é o tamanho do fogo. Classe A. Aqui nós vemos o B. Falando agora aqui já da altura. Então, é um pouco diferente. Capacidade extintora. XB é o tamanho do fogo. Classe B. Lembra o que é o classe B? Estamos falando de líquidos. Gases também. Entra aqui. Muito legal isso aqui também. É uma informação que geralmente o pessoal não sabe. O que é essa informação que está no extintor. Aqui bem detalhado. Se você quiser dar um pause aqui também. Para você olhar isso com calma. Eu vou novamente reforçar essa questão do tempo. Aqui. Tempo de descarga. Muito rápido. 8 segundos. 10 segundos. Então, precisa estar bem treinado. E eu quero falar sobre isso com você hoje ainda. Nesse módulo aqui. A inspeção. Atenção. Observe o tempo médio de descarga. Eu já vim reforçando esse ponto com vocês. A inspeção do aparelho extintor. Então, semanal. Verificar o acesso. Mensal. Semestral. Semestral e anual. Semestral. Verificar o peso do extintor. Extintor de CO2. Uma curiosidade. Ele não tem o manômetro. Por ele não ter o manômetro. Você tem que pesar ele semestralmente. Para garantir que não caiu. Não diminuiu a carga. Ou seja. Ele continua com a mesma capacidade. Com a mesma carga extintora dentro dele. Anualmente. Você vai fazer uma recarga do extintor. E a cada 5 anos. Você vai fazer um teste hidrostático no extintor de CO2. Que é o extintor que trabalha sob pressão. Fazer um teste a cada 5 anos hidrostático. E aí a importância de você trabalhar com uma empresa que faz manutenção. Uma empresa idônea. Se possível faça uma auditoria nessas empresas que fazem a manutenção dos extintores aí na sua empresa. E agora vamos falar do manejo do extintor aí. Muntíssimo importante. O extintor. Na verdade o êxito do emprego dos extintores de incêndio depende. De uma distribuição apropriada dos aparelhos. De um sistema adequado e eficiente de manutenção. De treinamento contínuo. E do combate imediato ao foco do princípio de incêndio. Chegou. Observou o princípio de incêndio. O que você vai fazer? Você vai lembrar de ver a questão vento nas suas costas. Para não vir em você essa chama. Você vai retirar o extintor do local. Deixa eu mudar para mim aqui a tela. Você vai retirar o extintor do local. E você vai fazer o teste. Você vai tirar, romper o lacre. Puxar a trava. Lembrando que para tirar o lacre. Você vai girar ele. Tirou. Faz um teste. Funciona. Combate. Chegou no local. Você vai direcionar. Na base do fogo. Na base do fogo. Em movimentos de leque. Acionou uma vez. Não solta mais. Só quando o extintor estiver acabando. Você vai andar para trás. Vai se afastar. Nunca dei as costas para o fogo. Você vai andar para trás. Fazendo um movimento de leque. Acabou. Não apagou. Se tiver um outro brigadinho. Você já vai vir com outro extintor. E vai dar continuidade no processo. Movimentos de leque. Como a gente comentou. Olha lá. Ao final. Asegure-se que não houve renegnição. Então é o rescalo. Que a gente fala bastante. Muito bom. Então é esse o ponto. Estamos recapitulando. Chegou no local. De frente para o fogo. O vento nas suas costas. Dá o início. Aproxima ali o suficiente. Cuidado com o arco elétrico. Com equipamentos energizados. Toma um cuidado. Observe. Lembra que a sua segurança é primeiro. Movimentos de leque. Se afasta antes de acabar. Sempre direcionando na base do fogo. E é isso. Êxito. Importante fazer um treinamento prático para isso. Claro. E aí. Nós vamos para o módulo 11. Onde nós vamos falar de splinklers, hidrantes, mangueiras e acessórios. A gente já volta. Para a gente finalizar aí. Finalizar. Na verdade. Finalizamos o 10. Começarmos o 11. Perdão. E entender um pouco melhor sobre esses equipamentos. Te vejo lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém.